Então, pessoal, quando eu falo a perna direita, é a direita de vocês, porque o vídeo já vai estar no pertinho, ok? Então, vamos iniciar aqui, ó, 7, 8, 10, ó, 1, 2, 2 tempos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Depois, vamos dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Daqui, vou pro lado direito 7, 8, puxando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá ok? Depois vou voltar aqui O refilho de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Puxei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Daqui, ó, pernante ali Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e vai. Vai voltar tudo de novo no corpo, viu? Só isso.